Não cabe a nós compreender o propósito das coisas. Não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio. Maior diferença entre o Gromast e o Challenger? Talvez um pouco de mecânica... É que é bem sutil a diferença, na verdade. Vantagem de ter verificado no Instagram? Cara, se eu digitar L, eu vou aparecer lá, tipo... Inevitavelmente eu vou aparecer lá. E também acho que chama a atenção de marcas, né? Na Twitch, ter verificado na Twitch é que você é parceiro da Twitch. Tudo que a Twitch vai fazer, você vai ser convidado, tá ligado? Tem uma vantagem legal. Lágrima da Deusa pra ele, eu não gosto. Cara, olha só, tem um cara que ele faz item tanque pra ele hoje, primeiro item. E eu acho bom fazer isso, tá? Não acho ruim. Só que eu prefiro fazer Ruptor. Cara, Eclipse pela Oi é bom, mano. Inclusive, nessa match eu podia fazer. Porra, cara, eu errei tudo, mano. Meu W foi cancelado. Eu tinha o Ard, eu tinha o Ard. Só que meu W foi cancelado e eu errei meu E, mano. Aí complicou. Eu queria deixar que eu peguei o Mastery. Não faz questão de pegar não, porque, mano, o Mastery tem que ficar cuidado, velho. O cara pegou o Mastery é obrigação dele carregar, tá ligado? Se o cara não for carregar, nem pega essa porra. Porque esse campeão é um campeão que exige muito recurso pra carregar, tá ligado? Eu quero ir fechar a porta, mano. Acho que é boa fechar essa porta aqui com ele. E Lawyer contra Jax é como? É insuportável, cara. Se você errar o é, você morre. Inevitavelmente. Não gosto da minha chip, não. Cara, Jax é um dos campeões mais roubados do top, mano. Eu só bano essa porra. Porque, inevitavelmente, os meus campeões sempre perdem pra Jax na side. E, tipo, se você perder pressão na side, nosso follow-up é muito ruim, mano. E, tipo, se você perder pressão na side. É que eu não entendi como é que o Mastery não matou todo mundo, mano. Eita, pitbull, brincou demais, hein? A bata fez muita diferença, mano. Pô, mano, eu acho que lá oi Tu pode fazer essa build aqui, rapaziada Muito roubado, mano Tipo, ela é igual o Jack, tá ligado? É uma campeã que não precisa dar dano, entendeu? Não tem o que fazer com o Teono Negro aqui agora Tá ligado? É muito melhor eu fazer, tipo, caralho É muito melhor eu fazer tanque De uma forma que, tipo, ninguém conseguir me dar dano Porque, caralho, o que é isso, mano? Olha o bonde no mid Porque, tipo, assim, em Laoi O dano dela é do E, tá ligado? É da alma Porque a alma, ela dá dano fixo no cara Eu sempre vou dar a porcentagem de vida do cara em dano, entendeu? Não importa Se eu tiver, tipo, assim, full tanque Eu vou pegar a alma do cara e vou dar o dano, entendeu? Só que, assim, escala com AD esse dano, sacou? Por isso que você tem que ter pelo menos um ruptorzinho ali Não vai dar dano Inferno, cara Eu tô meio exausto, mano Cara, pode ir lá o E, isso Tem que ser bem paciente com E, mano Pior que eu não posso nem parar pra dar o meu Q, mano É perda de tempo, tá ligado? É dar motivo pra ele fugir de mim, entendeu? Randoin é nice Cara, Randoin é ruim, mano Prozenheart é muito melhor, velho Prozenheart é barato Da CDR Tira o ataque speed do cara É muito completinho o item, mano Randoin só vale a pena pra campeão que não usa mana Aí não tem por que fazer o Grudenheart, né? Quebra-cascos? Uma boa Valeu aqui com o Tello mesmo Não, acho que vale a pena fazer quebra-cascos de terceiro item ali Não é ruim, não Caralho Mano, como é que isso deu ruim, mano? Não consegue, né? Será que, mano, uma encheireira pra tá... Um pro dos caras, não, mano? Cara, esse jogo eu não posso esplitar, velho Minha melhor fase de gameplay, tô achando que é agora também Tô mostrando a mecânica mesmo Tô mostrando a mecânica mesmo Qu 질문 para a 꺾 ultimate Se inscreve novos Transcrição e Legendas por Quint YA Saque, porque cada vez mais tarde É um pro mesmo É um pro mesmo Que 30 terminar Exigiu Minha melhor Minha melhor Minha melhor Minha tutempensão Minha importa Dur Sentindo Minha melhor Epo Caralho, é boa, mano. Pô, acho que... Mano, eu fiquei uma causada nesse game aqui, mano, na moral. Não sou dizer que eu carreguei solo, mas acho que eu tomei decisões muito boas. Tchau!